...muito mais abrasivos... Pedro Conceiro agora finalmente, mas já foi ultrapassado por Manoel Reuter. Finalmente, não, não, ainda não foi ultrapassado por Manoel Reuter, o Manoel Reuter ainda vem atrás dele. Eu penso que este é o Niamorim, é luta entre os dois portugueses, resolveram juntar-se desde o início e estão em luta. É animado, eles sabem que não têm grandes hipóteses de ir muito mais além, repare-se porque o Niamorim tem problemas gravíssimos no seu Opel Calibre. Ele passou o fim de semana todo a queixar-se que o carro saía muito traseiro, já tinha mudado tudo e continuava a ter os mesmos problemas. Pedro Conceiro dispõe aqui de um carro que não tem muito...